E aí Olá pessoal Estou aqui com mais um vídeo de Amonflip Sim, hoje estamos aqui para continuar Eu pensava que era só um episódio Mas não Uma série Vou começar a trazer mais jogos tipo de terror E isso Já não jogueste há muito tempo E eu não costumo muito jogar por computador Ok, vamos ver Que é para baixar Aqui, ok Aqui eu ando mais rápido E aqui Eu sim queria ganhei-me da tecla Espaço é para escavar Space Bora Puff Left Para correr Isto foi daqui não foi Corre Corre Vai vai É um monstro Meu nome é Teddy Nice to meet you Hey Qual é o teu nome? Tiago Tiago Não tem muito de falar ainda Eu acabo de falar Vamos jogar um jogo Não Nem perguntas que é assim meu amigo Vamos jogar um jogo Eu vou esconder o elefante Enquanto você não está procurando Vou pescar isto Oh Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui E cobre seus olhos Como é que se esco para fechar Ah Então é aqui que eu posso Err Para o menu principal E isso Ah Estou na próxima Ah Estou na próxima Isto é Estou escondido Warmer Ah, já percebi Ah, como assim mais frio Diz-me a mentira Warmer Aqui, aqui Getting warmer Aqui Pretty warm O que é isto? O que está dentro? Ah, está aqui Agora está Viva Aqui está Elefante Eu queria ter um deles Está funcionando Sim, funciona É a primeira vez que eu vivo aqui Vai! Sou maior nisto Vamos lá até Então e agora o que é que fazemos? Um Ah, desculpa Tem que subir o armário Eu pensei que já tinha carregado O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Não me avisaste que eu já tinha carregado O que é isto? O que é isto? O que é isto? A gente disse para o meu O que é isto? É isto? Muito boa 元 Quer dizer que não é isto? É isto? Vamos para o estereo Você está dentro do livro? É de um demonio O que? É o comboio? Pois, é isso que eu não sei Vai panda Eu posso espreitar E F era para fazer alguma coisa ou era R? R era para ativar Armário? Estou no armário É depois de eu entrar? Ok, já entramos Está bem Eu não gosto dessa ideia Como é que sabe? Espero que não haja Você não sabe se está morto aqui Meu Deus, o que eu faço? É depois de eu Era o mesmo Está bem É abraçar Ele se chama Teddy Estou aqui Devemos ser cuidadosos Eu não gosto disso Não deveríamos estar aqui Não, não deveríamos estar aqui Porquê? Porque o Sr. Ossin, Teddy e Maria das Covas Pôs-me aqui Agora o que é que eu tenho de fazer? É um medo É um medo Vou esconder aqui Eu sou uma estatua Não, não Eu vou... eu vou sair daqui Não sei se eu vou sair daqui Ou o que? Eu estou vendo, tem muito barulho I can't see I don't know Obrigado por me ver aqui Eu não estou escondendo Não Eu não vou dormir Não Ainda não é meia noite Quer dormir alguma coisa Oh my god Eu não tinha mandado algo aqui Eu queria ter mandado você para casa Oh my god Esta é a música com nós começando o jogo Não 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 O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Diga-me O que é que aconteceu? Ok Isto está bem a estudar Não Perfeito É o fantasma da coca rota só pode Fantasma Só pode Ok Ok Ah Ah não 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 Urso anda cá Como é que... Não Mas não está aqui ninguém Ah Ah Não 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 Poxo O que é que eu faço? Eu tenho que passar Ok, acho que vou dormir se... O que é que eu faço? Porquê que eu tenho que tornar os seus assustadores? Pessoal, eu vou ser pilantra para vocês, desculpem Bom pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo Eu vou encerrar por aqui, assim, eu sou pilantra Eu vou estar ao vídeo de uma parte tão fixa Pessoal, espero que tenham gostado Tchau, fui! Buncha calaca!